Nossa, como é que faz agora com a vontade que eu fiquei, né? Assim a gente encerra o Bande Notícias. Obrigada pela companhia. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Você fica agora com o filme O Idiota do Meu Irmão, uma comédia de família. Bom filme, boa noite e até amanhã, 10 da noite.